Eu vou apresentar o prato para vocês, que se chama Chiu-un. Esse prato é muito importante, ele é milenar, que vem passando de geração para geração. Desde os meus avós, das minhas tias, vem passando esse prato. Esse prato é bastante importante para a nossa saúde também, que é um prato natural. Ele é com banana verde, não são aqueles produtos que tem bastante química, essas coisas assim. Então é banana natural. Aqui a gente vai utilizar a banana verde, ela tem que ser bem verde. Ela não pode estar de vez madura, ela tem que ser totalmente verde. Senão não dá certo. Aí banana verde, o sal, a cebolinha, que a gente vai utilizar, a cebola e o alho. E também azeite. Azeite, quem utiliza óleo pode ser óleo, vai do gosto da pessoa. Então esses são os ingredientes que a gente precisa para fazer o Chiu-un. O prato tradicional é tupi-guarani. E eu quero também falar um pouco da importância desse prato tradicional. Não só desse, mas com muitos outros que a gente também tem. A importância é a gente manter esses pratos tradicionais. que ele é o fortalecimento também da nossa cultura, é a nossa identidade também. E a gente assim, nós não podemos também deixar de acabar, de morrer essa parte da culinária também. Que também é tão importante para o nosso fortalecimento. Esse prato também, com o tempo, ele foi se transformando, se modificando. Porque antigamente a gente não usava o óleo, nem o azeite. Era banha de animais. E agora hoje não, hoje já está acrescentado o alho, a cebola, o sal. É igual a Guaciane falou, né? Antigamente não tinha nada disso. Era somente a banana e a banha de animal. Somente. Não tinha outras coisas para colocar no meio. Só existia mesmo isso. Então é o que a gente utilizava. A gente vai pegar a água, a água, né? Aí depende o tanto que você vai querer fazer na sua casa, né? Então eu vou pegar, colocar dentro de uma panela a água. Aqui eu estou utilizando uma panela grande, porque são muitas pessoas, né? Aqui na aldeia. Então a gente utiliza sempre uma panela grande, né? Bom, aí o segundo passo é colocar as bananas dentro da panela. Tá, e vai mais ou menos umas quatro bananas, né? Uma porção, uma porção grande para duas pessoas mais ou menos. Equivalente a umas quatro bananas. E aí a gente, né, coloca no fogo, né? Espera ela cozinhar. E tem uma técnica também que é para saber o ponto dela quando ela está boa. Que ela vai rachar. Bom, agora a gente vai para o segundo passo, que é descascar a banana. E a banana já está no ponto ideal, né? Já está cozida. Lembrando que tem aquela técnica de saber o ponto certo, né? Que ela racha. E a gente vai fazer do modo tradicional realmente, né? Que é tradicional, que é no pilão. Agora, então, a gente vai amassar ela, tá? Colocar ela no pilão, tá? E amassar. Para que ela vire uma... Como se fosse uma paçoca. Tá? A banana cozida verde. Tá? Aqui também, se a pessoa quiser também, já pode jogar também um azeite e a maçã no junto, né? Com a banana. Aquele que não tem um pilão, né? Em casa, né? Nem todos têm. Então, pode fazer dessa forma aqui, ó. Com o garfo. A banana, ela já é um pouquinho quente, né? Não tão quente, mas ela fica mais fácil para amassar. Então, dá para fazer com o garfo, né? Senão, precisa amassar tanto. Porque a ideia não é ela virar uma pasta, né? E sim uma paçoca, né? De banana. Então, é... Aí a gente amassa a banana. Aí depois, a gente pega uma frigideira, tá? Coloca no fogo. Aí pega um pouco de azeite ou óleo. Pega a cebola com alho. A cebolinha. E deixa... Deixa se dourar um pouco ali na panela, né? Dá para ficar mais gostoso. Então, aqui a gente está dourando a cebola no óleo. A cebolinha e o alho. Aí aquela... A paçoca que a gente fez, a gente vamos jogar na panela. Para que ela fique... Pegue um pouco o gosto do... Do tempero, né? Do alho, do óleo, da cebola, da cebolinha. Esse jeito aqui é o modo que a gente vem aperfeiçoando conforme o tempo, né? Vem passando. Então, a gente vem aperfeiçoando... O churro. Aí também, para aqueles que gostam, né? Querem também, tem esse modo sem sal. Também que ele fica gostoso. E também, se você quiser, você coloca um pouquinho de sal. Também, para pegar um gosto a mais. Aí fica a gosto. Dá para fazer de outras maneiras também. Bom, aí você tira do fogo. Coloca no... No recipiente. E aqui já está pronto o nosso divino Tio 1. Está pronto para ser... Servido. Bom, e agora... É só servir, né? Maravilha. 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 Maravilha.